Atenção para esse alerta agora. As ondas no mar podem passar dos 3 metros e meio de altura. O repórter Neto Mota está na praia de Cruz das Almas e vai contar ao vivo pra gente os detalhes dessa informação. Nós vamos vir até aqui conversar com o Neto, cenário bonito, na praia aqui da cidade, mas o alerta é exatamente para essa possibilidade de ressaca, não é isso, Neto? Pois é, Bruno, e esse alerta veio do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil sobre essas ondas que, como você bem disse, podem chegar a 3 metros e meio. Muito importante que todos fiquem atentos, principalmente os navegantes. Essas ondas podem chegar a essa altura toda nos estados de Pernambuco, Bahia, Alagoas e também Sergipe. De acordo com o alerta da Marinha do Brasil, um sistema frontal sobre o sul do estado da Bahia poderá provocar essa agitação marítima em alto mar com ondas de direção sudoeste a sul, com até 3 metros e meio de altura na faixa litorânea, também entre os estados da Bahia, ao norte de Salvador, de Pernambuco, Sergipe e também aqui em Alagoas. Adicionalmente, há condições favoráveis à ocorrência de ressaca. E aí eu lembro, Bruno Protássio, que dá para a população, para os ambulantes que de repente atuam no litoral de Alagoas, acompanhar esses alertas por meio do site da Marinha do Brasil, o www.marinha.mil.br, o Facebook do Serviço Meteorológico, que também é monitorado pela Marinha do Brasil nessa rede social, e também tem um aplicativo, o Boletim ao Mar. Muito importante que todos fiquem aí em alerta. E vale ressaltar que o litoral de Alagoas está sendo super visitado agora nessa época, porque agora há pouco aqui nas proximidades da Orla de Cruz das Almas, vários ônibus de turismo passaram e é importante que todos fiquem atentos, né, Prota?